fala galera que acompanha o canal prazer em lapidar você que ainda não acompanha seja muito bem-vindo pessoal aqui na minha mão tô com uma pedra aqui que eu fiz uma falsificação um diamante é eu fiz ela no short no domingo é para ver se a galera lá conseguir descobrir que pedra que era que é uma pedra bruta mas é foi falsificado beleza então vou estar apresentando para vocês aqui para ver se vocês gostaram do meu trabalho aí da minha falsificação o short eu utilizo para trazer mais galera aí para o canal aí e a maioria dos inscritos não recebe notificação dos shorts beleza então vou estar mostrando para vocês a pedrinha que eu fiz é toda a galera que comentou lá de falar que poderia ser um diamante apenas o marcel lá do canal minhas poesia nosso amigo lá ele único que comentou que era um cristal beleza eu vou estar pensando para vocês aqui depois eu mostro a parte que é que foi feito shorts que é apenas alguns segundos aí eu vou colocar no finalzinho do vídeo aí para vocês verem beleza então essa pedrinha aqui ó é feito com um cristal eu fiz aquelas clivagens que tem diamante fiz aquela no formato de um balão e é aquela formação de um diamante que os lapidados de diamante prefere esse tipo de de formato que daí dá para fazer duas pedras iguais eu já vi o comentário a respeito então é isso aí pessoal quem gostar deixa um like aí para fortalecer o canal quem não é inscrito se inscreve no finalzinho e aí eu vou estar colocando a boa parte do vídeo do shorts na sequência para vocês verem o vídeo que foi feito aí beleza quem gostou aí pessoal deixa o like quem não inscrito se inscreve no canal E é isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje Queria mostrar aí pra galera Eu tava fazendo, não é pra enganar a galera Mas é pra ver o conhecimento da galera E pra ver se realmente eu tinha feito Um trabalho Perfeito, que daí se eu fosse Já comentar Ia perder a graça, então Com a ajuda da galera aí A galera Acabou comentando aí E realmente eu consegui fazer aí Aparecer um diamante, beleza? Não foi pra enganar ninguém Mas foi só pra testar aí Pra ver se o pessoal tá ligado aí no formato Do famoso DI Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo, mas Continua aí pra vocês verem A gravação dos shorts Que vai emendar aqui no final, valeu? Então, é isso aí, até o próximo vídeo galera Valeu! Galera, dá uma olhada nessa pedra bruta aqui Comenta aí Comenta aí nos comentários Que pedra pode ser Beleza? Inscreve no canal Inscreve no canal Tchau, tchau.